5 erros no processo de emagrecimento, esse vídeo está bem legal, eu selecionei aqui 5 erros que as pessoas frequentemente cometem quando vão emagrecer, o primeiro erro é o mais comum e o último erro é o mais grave, então fica ligado nesse vídeo que você vai provavelmente se reconhecer em algum desses erros que você já deve ter cometido, eu acho que eu já cometi alguns aí e esse vídeo inclusive vai ser até divertido para mim, porque eu vou relembrar das vezes que eu errei anteriormente e não tive resultados, para quem não me conhece eu sou Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O emagrecimento é um processo, não adianta você tentar colocar o carro na frente dos bois, porque você precisa seguir os 4 passos do emagrecimento, o primeiro passo é você controlar o seu comportamento e isso tem tudo a ver com o controle emocional, o segundo passo é desenvolver sua própria estratégia alimentar, o terceiro passo é ganhar músculos e o quarto passo é manter a motivação através de gatilhos e para você manter essa motivação através de gatilhos não é fácil, isso é o que eu chamo de a fórmula do sucesso, é você entender como as pessoas conseguem realizar os seus grandes feitos, como por exemplo, o homem chegou ao espaço ou desenvolveu-se a internet, a aviação, a energia nuclear, tudo isso aí são grandes feitos, como é que isso aconteceu, como é que alguém foi capaz de pensar em tudo isso e colocar em prática, isso vem de questões relacionadas ao controle das emoções, pessoas bem sucedidas são pessoas que conseguem controlar suas emoções e se automotivar e o emagrecimento é justamente algo nesse sentido, as pessoas que conseguem controlar suas emoções e se automotivar conseguem emagrecer, por isso que existem alguns apontamentos de pessoas que emagreceram e foram bem sucedidas, às vezes, às vezes é até o mesmo processo, eu por exemplo, comecei a emagrecer, depois eu criei esse canal do YouTube, que hoje é um dos canais mais vistos do Brasil em termos de saúde, graças a Deus, um sucesso, estou muito feliz, e foi um processo junto com o meu processo de emagrecimento, então foi um processo profissional e um processo de saúde, porque o mecanismo é o mesmo, você precisa entender isso para você conseguir emagrecer, mas hoje eu vou te falar alguns erros, na verdade 5 erros que as pessoas cometem ao longo do processo de emagrecimento e você vai se divertir comigo, quero ver se você se reconhece em algum deles, Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial, se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo, existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar, a primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online, e por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você, e se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados, e a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente, então espero que eu te ajude de alguma maneira, para mais informações acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. Em quinto lugar, na verdade é o primeiro erro que as pessoas cometem quando pensam emagrecer, é o nosso quinto lugar de hoje, sabe quando você pensou assim, vou emagrecer segunda-feira, chega lá na academia e faz sua matrícula, aí você paga e nunca mais volta, esse é o primeiro erro de quem quer emagrecer, é se matricular na academia ginástica, por quê? Porque o primeiro passo não é você ir pelo que é mais difícil, você tem que ir pelo que é mais fácil, mais fácil é a dieta, é você aprender a se alimentar de forma correta, depois que você já está bem habituado com a alimentação, é que vem o próximo passo, que é a atividade física, se você tentar emagrecer de cara pela atividade física, a chance de você se frustrar é muito grande, porque você vai treinar, 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 não vai ver um resultado imediato, porque não vem, o resultado da atividade física demora a aparecer, e aí você pensa, poxa, estou me esforçando tanto, tanto esforço aqui, é ferro, é corrida, é suor, é tristeza, e aí eu não estou vendo resultado nenhum, aí você para, só que quando você para, você costuma abandonar o processo, e aí você para de emagrecer e vai engordar novamente, e só volta para emagrecer de novo, depois de alguns anos, ou pelo menos meses, então esse é o primeiro erro de quem quer emagrecer, se matricular na academia de ginástica, na verdade é o quinto lugar de hoje, E o quarto lugar? Olha, o quarto lugar é você insistir em emagrecer apenas por dieta, tenho vários pacientes que chegam para mim dizendo assim, doutor, passei a vida inteira fazendo dieta, controlando meu peso, fazendo dieta, eu conheço todas as dietas que você pode imaginar, low carb, cetogênica, já fiz de tudo, já comi de 3 em 3 horas, já fiz jejum intermitente, já fiz tudo o que você pode imaginar, e eu estou aqui agora na obesidade, se você tentar emagrecer insistindo em emagrecer por dieta, e você não fizer a parte da atividade física, você vai ter uma tendência de queimar sua musculatura, e diminuir seu metabolismo, de modo que as dietas precisarão ser cada vez mais restritivas, para você conseguir emagrecer, até que chega uma hora que trava e você não tem mais resultado, e aí, você se frustra, mesmo mecanismo que eu expliquei, com relação ao item anterior, e a frustração faz você largar o processo, aí você come, 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 e rapidamente chega na obesidade. Então, esse é o quarto lugar de hoje, que é você insistir em emagrecer apenas por dieta, não pode. E em terceiro lugar, é você priorizar a atividade física, como meio do emagrecimento, é aquela pessoa que diz assim, vou emagrecer, então vou começar a fazer atividade física, e ela faz muita atividade física, consegue ter resultado, eu já fiz isso muitas vezes, consegue ter resultado, mas às custas de um esforço muito grande. Então, você está lá fazendo atividade física o tempo todo, emagrecendo, mas a um custo muito alto, correndo muito, pedalando muito, nadando muito, treinando muito, seja lá qual for o esporte que você pratique, e aí você tem uma chance de se frustrar, ou de desmotivar, porque a rotina fica exaustiva. Se apertar suas contas, se você tiver que trabalhar um pouco mais, você abre mão rapidamente daquela jornada de treino que você tem. Então, esse é o terceiro lugar, medalha de bronze de hoje. E a medalha de prata, o segundo colocado, o segundo pior erro, que as pessoas cometem no processo de emagrecimento. Olha, isso aqui é sério. Esse erro é, ir correr no parque, mesmo estando obeso. Se você chegar num parque, aí perto da sua casa, que tem uma pista de cooper, ou se você for na beira da praia, normalmente tem aquele calçadão na beira da praia, pra quem mora aí em alguma cidade litorânea, você vai ver que sempre tem uma pessoa obesa tentando correr, correr mesmo, porque acha que a corrida queima muita caloria, e isso vai fazer com que ela emagreça. Ou porque já corria no passado, e sempre emagrecia correndo, e agora está com obesidade, e aí vai correr de novo pra emagrecer. Esse é um erro que, inclusive, é perigoso. O problema é que a obesidade significa você estar com um peso elevado. Se você tem muito peso, você não pode fazer atividades de impacto, como a corrida, porque você pode se machucar. Você pode ter uma hernia de disco, por exemplo. Você pode ter alguma lesão de joelho, de quadril, ter fraturas durante a atividade física, a corrida. Eu já vi um caso de uma paciente, que, na verdade, não era minha paciente, era até uma médica, colega, e ela teve uma fratura no fêmur durante a corrida. Ela estava correndo, correndo muito, e aí sentiu dor, achou que estava tranquilo, continuou correndo, e ela fraturou o fêmur. E essa pessoa é magra. Imagina uma pessoa obesa, que muitas vezes tem 20, 30 quilos no seu corpo, a mais do que deveria. Seu corpo não foi preparado para esse peso, e ela está correndo, com atividades de impacto. Esse é o segundo pior erro de hoje. Medalha de prata. E o pior de todos, a medalha de ouro. Você sabe qual é? Eu vou te dizer agora, mas antes eu quero te dar um recado especial. Olha, pessoal, o emagrecimento tem tudo a ver com a motivação. E para você se automotivar, você precisa utilizar gatilhos motivacionais no seu dia a dia. Eu tenho como te ensinar isso, só que é um conteúdo muito específico, muito aprofundado. Toda vez que eu tentei colocar esse tipo de conteúdo aqui no meu canal do YouTube, ele dá poucas visualizações. Existe um custo de produção de cada um desses vídeos que eu passo para vocês aqui com o maior carinho. E não me custa nada eu gravar, exceto por conta dessa questão do custo de produção. Por isso, para resolver essa questão toda, eu decidi abrir uma área de membros aqui do meu canal. E nessa área de membros, existe o membro felicidade, que você pode aderir como membro felicidade. E lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos com conteúdo aprofundado. E eu quero te dizer que eu vou colocar, junto com esse vídeo que eu estou postando aqui hoje, eu vou colocar também esse outro vídeo, vou colocar na tela aí para você, justamente sobre os gatilhos mentais para automotivação. Se você gosta dos meus vídeos e já assistiu vários, e você está num processo de emagrecimento já avançado e acha que você está faltando alguma coisa para você progredir mais relacionado à automotivação, esse vídeo que eu gravei para você vai ser bem legal, vai te ajudar muito. É um vídeo que eu conto toda a história da automotivação do jeito que eu explico para os meus pacientes ao vivo, cara a cara. Então, você vai gostar muito desse vídeo, tá bom? Exclusivo na área de membros, porque mesmo estando com menos visualizações, você na área de membros, você vai me dar uma contribuição financeira, apoiar aqui o meu projeto, o meu trabalho, o meu canal do YouTube, para eu conseguir me dedicar cada vez mais aqui a esse canal. E dessa forma, eu produzo esse conteúdo de mais profundidade, um conteúdo mais refinado, que muita gente por aí cobra caro para te explicar. eu vou te explicar dentro da área de membros, tá bom? Lá são três níveis. Existe o nível saúde, que é bem baratinho, para quem realmente, assim, só quer dar um apoio, só para dizer, ó, Francisco, estou aqui com você, ótimo, muito obrigado, agradeço muito o apoio para quem puder ser do membro saúde. Existe o membro alegria, que é um valor intermediário, e que além do benefício do membro saúde, de me apoiar, tem as etiquetinhas lá, que você vai ter no seu nome, quando você fizer comentários, eu vou saber que você é membro, então o membro saúde, tem essas etiquetinhas, e o membro alegria, além disso, tem também, acesso a lives exclusivas, que eu vou fazer em breve, mas não se preocupe, vai existir as lives abertas, e vai existir algumas lives exclusivas, com formato diferente, um conteúdo mais aprofundado, que eu vou colocar exclusivas, para quem é membro alegria. E as pessoas que são membro felicidade, já é um pouco mais de investimento, você tem que pagar um valor um pouco maior, e aí você vai ter acesso às etiquetinhas, às lives, e também a vídeos exclusivos, como esse que eu estou te falando, dos gatilhos mentais, que é um vídeo muito importante, no seu processo de emagrecimento, é um conteúdo muito refinado, e você vai ter acesso, e eu tenho certeza, que eu vou conseguir te ajudar bastante, tá bom? Mas, vou falar agora, o medalha de ouro, quem é o medalha de ouro, hoje, o pior erro, que você pode cometer, no seu processo de emagrecimento, é, utilizar medicações, sem antes passar por um médico, é perigoso fazer isso, existem medicações para emagrecer, que aumentam o risco cardiovascular, que você pode ter infarto, você pode ter AVC, se você utilizar, sem haver antes, uma avaliação de um médico, existem outras medicações, que podem provocar pancreatite, existem medicações, que podem piorar, a doença do refluxo gastroesofágico, enfim, as medicações, para emagrecimento, precisam ser avaliadas, e precisam também, ser utilizadas com segurança, com o médico, acompanhando, realizando exames, checar a indicação, tem muita gente, que chega para mim, e diz assim, doutor, eu usei o Ozenpik, por exemplo, paguei caríssimo, pela medicação, e não emagreci, o que aconteceu? Quando a gente avalia, a paciente não tinha indicação, de utilizar o Ozenpik, por exemplo, e a minha resposta é, infelizmente, você jogou dinheiro fora, você poderia ter feito, a consulta antes, teria tido investimento, da consulta, ou de repente, fazer a consulta, até no médico, do plano de saúde mesmo, ou até pelo SUS, e você, não teria utilizado, o Ozenpik, porque o Ozenpik, não é a melhor solução, para o seu caso, e é por isso, que você não emagreceu, você gastou dinheiro, e não teve resultado, então, esse é um erro também, se vocês olharem aí, nos meus vídeos, de Ozenpik aqui, vocês vão ver, de vez em quando, alguém fazendo comentários, dizendo, usei Ozenpik, o que eu achei bem engraçado, é assim, usei Ozenpik, durante dois meses, e perdi, mil reais, é um comentário, que eu achei engraçado, tá, sempre tem esses comentários, de pessoas, dizendo que não emagreceram, que não tiveram resultado, que perderam dinheiro, enfim, quando você vê, pelos comentários mesmo, você percebe, que a pessoa, não foi ao médico, e às vezes, não tinha nem indicação, de utilizar o Ozenpik, tá bom? Então, não cometa, esses cinco erros, no seu processo, de emagrecimento, e falando nisso, você sabe, emagreça, porque emagrecimento, é a medida, de promoção de saúde, mais impactante, da atualidade. e da atualidade.